Tornados Tufões monstros já atingiram as proximidades antes Agora os especialistas alertam que o centro de Chicago pode ser o próximo O centro de Chicago tem chance de ser atingido por um tornado Construir um arranha-céu residência que resistisse a tamanha força destrutiva parecia impossível Então, como eles conseguiram construir? Bem-vindos à cobertura Vamos entrar na Tramp Tower de Chicago para descobrir como os engenheiros construíram esta torre para ser invencível A mãe natureza desencadeia as forças mais destrutivas no planeta Mas no mundo todo, os engenheiros estão reagindo Correndo para construir estruturas que consigam sobreviver ao pior Que sejam maiores, mais altas e mais fortes do que antes Mas como eles estão fazendo isso? Vamos descobrir os segredos por trás da engenharia do impossível Construções indestrutíveis Episódio 3 Chicago, Illinois Com 2,7 milhões de habitantes, é a terceira cidade mais populosa nos Estados Unidos E com um dos distritos comerciais mais movimentados no mundo Dominando o horizonte da cidade está uma das maravilhas da engenharia do país A Tramp Tower Com 415 metros de altura, este colosso de 92 andares contém 242 mil metros quadrados de um imóvel de primeira São 60 acres, se elevando num terreno do tamanho de dois terços de um campo de futebol Bem no coração do centro de Chicago A torre foi criação do magnata empresarial e celebridade da TV, Donald Trump Em 2000, Trump sonhava em possuir o maior hotel e residência nos Estados Unidos Mas quando encontrou o local perfeito, ele logo descobriu que tinha um problema Trump queria construir uma torre espetacular 13 vezes mais alta que o prédio existente no local Sua visão incluía o apartamento mais alto nos Estados Unidos Luxo absoluto de vida para os seus hóspedes e residentes permanentes Mas quando seus engenheiros analisaram o terreno, eles descobriram que apesar de ser longo o suficiente Era muito estreito Comparada às torres ao redor, a largura era quase impraticável A obra-prima de 92 andares de Trump teria então que ser incrivelmente delgada E foi aí que o desafio começou Para qualquer prédio alto em Chicago, ventos fortes são um problema A 427 metros, as rajadas de vento geralmente excedem 120 quilômetros por hora Gerando forças de 317 quilogramas-força por metro quadrado Mas como o terreno de Trump é muito estreito, sua torre de 92 andares oscilaria mais ainda E a sua torre seria uma moradia, não um bloco de escritórios Sentir enjoo não é uma opção para residentes que pagam caro O arquiteto da torre, Lucas Stragstedt, explica por quê Numa residência, a estrutura tem de ser mais inflexível Você pode estar sentado, pode estar dormindo E menos tolerante para qualquer movimento ou balanço na estrutura A visão audaciosa de Trump já parecia fora de alcance Para se tornar uma realidade, seus engenheiros teriam de projetar um prédio Que levasse a tecnologia ao limite Como eles poderiam construir uma torre firme com esta altura num terreno tão pequeno O desafio era ainda mais intimidade Há poucos dias um tornado atingiu Chicago Chicago está localizada num trecho de terra com o maior número de ciclones destrutivos no mundo A passagem de tornado é uma área que vai de norte a sul das rochosas no oeste Para os apalaches no leste Entre estas duas cadeias de montanhas O ar quente e úmido se movendo em direção norte do Golfo do México Encontra-se com ventos fortes vindos do oeste O entrosamento desses ingredientes permite o desenvolvimento explosivo De temporais intensos e giratórios Que podem gerar cerca de mil tornados a cada ano Bem na ponta norte deste campo de batalha fica Chicago Tornados mais frequentes e mais intensos Ocorrem na área de Chicago Quando há uma aproximação de frente fria Que puxa muito o ar quente e umidade instável Do Golfo do México Tornados se formam durante temporais Quando o ar quente e úmido perto do solo Se encontram com um ar de maior altitude frio e seco Quando o ar quente e úmido se eleva pelo ar frio acima Uma enorme nuvem de tempestade chamada supercélula se forma Quando ventos cruzados se encontram dentro da supercélula Uma rotação horizontal pode se desenvolver E se essa rotação horizontal ficar na vertical Pode gerar a tempestade E se isso acontecer Aumenta a chance de desenvolver um tornado Dentro de ciclones O vento pode atingir velocidades de até 482 km por hora Estamos dentro de um tornado Tornados criarão o clima mais violento no planeta Estamos falando de ventos já cronometrados De praticamente 482 km por hora Em agosto de 1990 Ventos de 482 km por hora Chegaram a apenas 65 km do centro de Chicago E foi quando o tornado Plainfield devastou a área O tornado Plainfield era um F-5 Um dos mais destrutivos Seu caminho de destruição deixou 29 mortos 350 feridos E 165 milhões de dólares em danos E outro tornado F-5 está bem atrasado Não houve nenhum tornado em toda a área metropolitana De importância há décadas Então pode acontecer em qualquer temporada Donald Trump precisava que sua torre dos sonhos Ficasse firme diante desta incrível força Parece um desafio impossível para os projetistas E os operários de construção Do momento que o cimento atinge a água Temos 90 minutos para levar até a torre e descarregar A torre mais alta e delgada deste tipo A moradia mais alta nos Estados Unidos Com menos de 10 centímetros de oscilação Tem que suportar ventos mais fortes Com 415 metros de altura É o terceiro prédio mais alto nos Estados Unidos Mas a Trump Tower não está sozinha Chicago tem mais de 120 arranha-céus no centro São 80 para cada 2,5 quilômetros A maioria foi construída usando a técnica tradicional De construção de arranha-céus Uma armação de aço Nos anos 1920 Houve uma revolução na construção Quando os engenheiros deixaram de usar os tradicionais tijolos Para usar armações de aço Mais fortes e leves E descobriram que podiam construir mais alto do que nunca O arranha-céu nascia Mas os engenheiros de Trump projetaram uma torre Que se tornaria a primeira em quase um século De dar as costas a uma coluna de aço E por duas razões muito boas Armações de aço são altamente flexíveis Por isso precisavam de uma base larga Para limitar a oscilação Se a torre de 92 andares de Trump Fosse feita de aço Ela correria um risco catastrófico de falhar Porque o terreno é muito pequeno Para ser segura A sua base teria de ser 8 metros mais larga Invadindo a calçada ou o rio Chicago Mas mesmo assim Torres altas de armação de aço Podem oscilar até 1,80m em ventos fortes Algo que Trump estava determinado a evitar Em seus apartamentos luxuosos Com a impossibilidade de uma armação de aço Os engenheiros de Trump pensaram Numa nova e ousada solução Eles projetaram uma torre Construída inteiramente de concreto Mas havia boas razões Para o concreto não ter sido usado Antes em arranha-céus Simplesmente não era resistente o bastante Para os engenheiros realizarem o sonho de Trump Eles teriam de encontrar um jeito De aumentar a capacidade do concreto Além de qualquer coisa antes A tarefa de desenvolver a mistura Foi então entregue a especialistas Em produção de concreto Fornecemos todo o concreto Para a Trump Tower O gerente da usina de concreto Keith Wolplack Era o responsável pela mistura de concreto Para o projeto de Trump E ele sabe a importância de um trabalho destes Até mesmo trazer os materiais brutos Para sua fábrica É um grande desafio de logística Trazemos 95% do nosso agregado Do Rio Chicago Em uma barcaça E usamos cerca de 240 barcaças Só para o Trump Tower Construída usando 134 mil metros cúbicos De concreto armado A torre tem o suficiente Para encher mais de 50 piscinas olímpicas E a maior massa única de concreto É uma laje de 3 metros de espessura Que suporta o peso de toda a estrutura E oferece à torre de Trump Uma sólida base O engenheiro estrutural-chef Danny Rankin Era o responsável pelas fundações Estou no nível inferior 4 Da Trump Tower Onde está a laje da fundação Da Trump Tower A laje da fundação Tem 4 mil metros cúbicos De concreto E distribui as cargas Do núcleo da estrutura Para os caixotões Os caixotões São 57 colunas de concreto Que conectam a torre Profundamente no leito rochoso Mas a fundação é tão vasta Que o simples despejar de concreto Requer uma enorme operação Um dos grandes desafios Em despejar concreto na laje Foi simplesmente a quantidade despejada Durante mais de 22 horas Despejamos 4 mil metros cúbicos De concreto Foi o maior despejo de concreto De uma só vez Feito nos Estados Unidos E para piorar Era impossível misturar Tamanha quantidade de concreto No local Os especialistas tiveram De misturar o concreto Em sua fábrica A 5 quilômetros de distância E levá-la até a torre Em velocidade máxima Para os engenheiros conseguirem isso Teriam de quebrar recortes Do momento que o cimento Atinge a água Temos 90 minutos Para levar até a torre E descarregar Alguns minutos atrasados E o concreto Seria inútil É quase um desafio Considerando a força E volume grandes Com que temos de lidar Em termos de tráfego No centro E todas as outras variáveis Que entram em centro Os caminhões da fábrica Comportam 7 metros cúbicos De concreto fresco Isso significa Mais de 600 viagens Ida e volta Pelo centro de Chicago Em 22 horas Só para o despejo Da fundação É uma tarefa monumental Mas as fundações São apenas o começo No geral Foram precisos 20 mil caminhões Com materiais Para construir a torre E os motoristas Percorreram 96 mil quilômetros Mais que o dobro Da distância ao redor Do mundo Desde o início A torre de Trump Está quebrando recordes E o próximo Está rapidamente chegando Com as fundações prontas O próximo desafio É colocar o concreto Na vertical E rápido Antes que endureça Quanto mais alto Você vai Mais difícil fica Para levantar mais alto Você precisa de mais força Ninguém nunca Havia tentado Içar esta quantidade De concreto Numa altura Tão incrível Surgindo no coração Da cidade do vento Está a nova Trump Tower Construída com 134 mil metros Cúbicos de concreto Super resistente A torre foi projetada Para ser firme Como rocha Mesmo enfrentando Super tornados Mas há muito mais Na firmeza da torre Do que seu concreto Único Dentro da estrutura Está um projeto Engenhoso Escondido Do mundo exterior Que ajuda A manter A torre Firme No coração Está um gigantesco Núcleo central Contendo uma série De grossas paredes De concreto Elas firmam Um colosso De cima para baixo Muito bem O núcleo Da estrutura É como a coluna De um prédio A coluna do prédio Ou o núcleo É o que dá Toda resistência E estabilidade Bem como Transfere carga De gravidade Do topo Para baixo Na fundação Mas o núcleo Não funciona sozinho Os projetistas Perceberam Que exigiria Firmeza estrutural Adicional E a solução Veio de um dos elementos Mais antigos E dramáticos Na história Da arquitetura O arco botante O arco botante Oferecia apoio lateral Às igrejas medievais Do lado de fora Mas Dane E sua equipe Esconderam Os apoios laterais Dentro da torre Enormes vigas De apoio Conectam O núcleo central A uma série De colunas Dispostas Ao redor Do perímetro Do prédio Agora estou No nível 28 Que é um nível Mecânico Podemos ver Alguns dos enormes Elementos de suporte De viga Estes elementos De suporte Tem 1,70m De espessura 5 metros De profundidade E vão Do núcleo central Da estrutura Até as colunas Perimetrais E para esses apoios De viga Há uma das misturas Mais fortes De concreto No mundo Um concreto Típico Teria força De compressão De 226 A 300 Quilos Por centímetro Quadrado Especificamos O concreto Até 16.000 PSI E estávamos Aumentando Todos os limites Da sua Da sua Tecnologia 16.000 PSI É o equivalente A um bonde Apoiado Numa moeda Mas para fazer Uma mistura Que quebre recorde Dane precisa Dos especialistas Que levem A química De concreto A um novo Território De suas salas De controle Hightech Os técnicos Especialistas Em concreto De Chicago Criaram quatro Novas misturas Secretas E para os apoios De viga da torre Uma das mais Fortes já feitas A chave está Nos agentes Da mistura E as quantidades E combinações São rigorosos Segredos comerciais Mas ao projetar Uma estrutura Construída Com um material Que pode oferecer Resistência E firmeza Sem paralelos Os operários Da construção Enfrentaram Um problema Que ninguém Teve de lidar Antes Como levar Toneladas De concreto Recém misturado Para a torre Cada vez mais alta Antes que endurecesse O encarregado De encontrar Uma solução Foi o gerente De construção Brett Zabel Quando examinamos A Trump Tower Nós tivemos Que investigar Como fazer Para bombear Para o alto Na física Quanto mais alto Você vai Mais difícil Fica Para bombear Mais alto Você precisa De mais força O método Tradicional De levar Concreto Para o alto É içando Em baldes Mas com a quantidade Sem precedentes De concreto Da torre A técnica Tradicional Não era rápida O suficiente Brett teve De encontrar Um outro jeito Esta é a bomba De concreto Usada na Trump Tower Foi ela Que bombeou O concreto Do térreo Até o topo Foi com ela Que colocamos Todo o concreto Dentro A bomba usada É a mais potente No mundo Usando 680 cavalos O mesmo que um carro De corrida De alta velocidade Esta máquina Permite que os engenheiros Forcem 2.700 quilos De concreto Por minuto Por meio De 518 metros De tubulação E a estrutura De concreto Acrescenta Um bônus Usando 326 mil Toneladas De concreto De alta resistência Os arquitetos Puderam planejar Pavimentos Mais finos E paredes Exteriores Desobstruídas Criando um espaço Incomparável E vistas incríveis Para os residentes Da torre Esse é um típico Quarto de hóspede Uma das grandes Vantagens Que temos ao projetar Em concreto É o pé direito De 3 metros E a altura De andar Para andar Diminuída Assim Podemos ter Muito mais andares Na altura geral Mas janelas De 3 metros Precisam De muito vidro Nada bom Para uma construção Na linha de fogo De citones assassinos Se o tornado For forte o bastante Se você estiver Perto de uma janela Que se estilhasse Será puxado Literalmente Para fora do prédio A Trump Tower Reluz nas margens Do rio Chicago Coberta com mais de 63 mil metros quadrados de vidro O suficiente para cobrir quase 12 campos de futebol Ela oferece a cada hóspede e residente Uma vista espetacular Do chão ao teto De Chicago e do lago Michigan Mas esta é a passagem de tornado E cedo ou tarde O centro de Chicago Pode ser atingido Por um tornado F-5 Com ventos De até 482 km por hora Em novembro de 2013 Uma série de tornados mortais Incluindo um F-4 Atingiu Illinois Arrasando casas Se as janelas de vidro da torre Cedessem à fúria De um forte tornado Para as pessoas dentro delas Seria o maior dos pesadelos Se o tornado For forte o bastante Se você estiver Perto de uma janela Que se estilhasse Será puxado literalmente Para fora do prédio Sim Com grandes implicações Para o público Especialmente Quando se constrói Assim tão alto Você não quer Pedaços ou componentes Do prédio Caindo sobre o público Em geral Ventos de 482 km por hora Puxam e empurram Cada janela Com força de 11 toneladas E se ela não estiver Rigidamente segura É mais que o suficiente Para arrancá-la Da face do prédio Para evitar Que isto aconteça O exterior Ou a parede de cortina É projetado Para janelas de vidro Ficarem seguras Contra o vento Para proteger O vidro De ser arrancado Do prédio Cada painel É manufaturado Dentro de uma moldura De alumínio Estas molduras São então Presas À superestrutura De concreto Desviando o vidro Das forças poderosas Do vento Para a estrutura Mais resistente Atrás dele É um sistema Engenhoso Mas antes Mas antes de colocá-lo Em prática No prédio Lucas quer ter certeza De que as janelas De vidro E suas molduras Inovadoras Mantenham os ocupantes Secos e livres Da corrente de ar Nós temos 11 mil painéis E se errarmos aqui Então teremos 11 mil problemas Laboratório de construção E pesquisa O vidro é testado Neste local Em Miami Sob os olhos Vigilantes Do engenheiro-chefe George Dossler Há mais de 40 anos O laboratório de George Vem simulando Algumas das piores Condições climáticas Para testar As paredes de cortina De prédios Mundialmente famosos Hoje eles estão Realizando o teste Dinâmico De infiltração De água Verificando a resistência A uma combinação De chuva E ventos fortes George e sua equipe Lançaram o pior Da natureza Sobre uma seção De dois andares De painéis De vidro emoldurado Temos estes dois Enormes motores R2800 Eles foram colocados De frente Para a parede Com o pulverizador Atrás E deixamos funcionando Por 15 minutos Esse é o teste Dinâmico De infiltração De água Durante o teste Engenheiros Altamente treinados Cuidadosamente Monitoram A eficiência Dos painéis De vidro Se as molduras Do vidro Se deformam Ou mesmo Uma gota D'água Infiltra A parede De cortina Falha E tem de ser Redesenhada Às vezes É algo Tão simples Como a dureza Da vedação Ou o tamanho Da ampola Da vedação Coisas pequenas Como estas Podem levar A grandes consequências Como vazamentos De ar Ou de água Hoje A amostra Da parede De cortina Passou No teste Mas tornar A blindagem Segura Não é apenas Com testes Depois que as Janelas Da Trump Tower Provaram ser Seguras 11 mil painéis A prova De vento E chuva Especialmente Projetados Tinham de ser Instalados Manualmente Mas As janelas Se soltarem Com a força Do vento É apenas Parte do problema Nos tornados Uma das maiores Ameaças Vem das nuvens De destroços Enormes partes De carros E de construções Podem voar Pelo ar Em velocidades Mortíferas Grandes nuvens De destroços Já estiveram Perto de atingir O centro De Chicago Em agosto De 1990 Quando o tornado Plainfield Atingiu o centro De Chicago A apenas 65 Km de distância Paul Merslock Estava perto Demais Para estar seguro Quando eu olhei Para o noroeste De onde as tempestades Vinham Aquilo foi Inacreditável Enquanto as sirenes De tornado Tocavam O tornado F-5 Dilacerava Casas Escolas E blocos De escritórios Atingindo tudo Em seu caminho De 25 km De comprimento A devastação Foi total Casas Foram Devastadas Até as fundações Entulhos Que você Não Distinguia De qual casa Eram O monstro Matou 29 E feriu Outras centenas De pessoas Equipes Equipes de emergência Tentavam chegar Nas áreas Devastadas Mas eram impedidas Por causa dos entulhos Nas estradas E aquilo foi Um grande impacto Um tornado Um tornado maior Poderia atacar De novo E o centro De Chicago Pode ser atingido Como em qualquer lugar Como os engenheiros De Trump Poderiam garantir Que os mais De 63 mil metros Quadrados De vidro Não seriam despedaçados Numa nuvem De destroços Temos vidro Reforçado Com calor Duas vezes Mais resistente Do que um vidro Normal Graças em parte Ao processo De fabricação A chave Para o super Resistente vidro É o processo De fabricação Os painéis São colocados Dentro de um enorme Forno E aquecidos Até 621 Graus Celsius Depois de ser Revestido Com um filme Metálico Por dentro E por fora O vidro Reforçado Agora está pronto Para resistir A meia tonelada De destroços Arremessados Em alta velocidade Revestir um prédio Com tamanha Quantidade de vidro Causa um problema Contínuo Para as equipes De manutenção Da torre Kenneth O'Romsey É o diretor De engenharia Da torre Num cenário Perfeito São aproximadamente Dois meses Seguidos Para limpar A torre E fazer todo O serviço E limpar Um prédio alto Em Chicago É um serviço Perigoso Você está No caminho Da natureza E se o tempo Virar de repente Pode estar Com sérios problemas Como esta plataforma Para limpar janelas Que se soltou Quando foi atingida Por uma rajada De vento De 65 km por hora Felizmente Para os limpadores De janelas Da Trump Tower Kenneth está atento Para evitar Uma catástrofe Similar Venho aqui fora Diariamente Para medir A velocidade Do vento E garantir A segurança Dos trabalhadores Com a torre De concreto De Trump Alcançando Cada vez Mais altura Sua visão Começa A tomar forma Mas construir Enfrentando Ventos fortes É um grande desafio Para os trabalhadores Da construção Que tem de batalhar Contra o clima De Chicago Em alturas Vertiginosas Está horrível Está horrível Lá fora Na cidade Do vento A torre De Trump Foi projetada Com inovações De última geração Para mantê-la Firme Diante de Mega ventos E super tornados De seu núcleo De concreto Até os apoios Estabilizadores De viga Tudo neste prédio Foi projetado Para reduzir O movimento Durante ventos Fortes Mas os ventos De Chicago Agem De modo Misterioso E os engenheiros Descobriram Que ainda Tem um outro Problema Para resolver Antes que a torre Ficasse Completamente Segura A concentração De arranha-céus No centro De Chicago Cria desfiladeiros Artificiais Que canalizam Qualquer vento Que chega Na cidade O problema Para a torre De Trump É que ela Fica no centro De cruzamentos Assim Ela é atingida Três vezes Por ventos Fortes De três direções Testes Em túnel De vento Mostraram Que apesar Do uso De concreto Super firme Se o pior Acontecesse A torre De Trump Poderia ser Criticamente Danificada Quando os ventos Passam Pelos arranha-céus Pequenos Vórtices Circulares Os redemoinhos São criados Esses fortes Turbilhões Criam áreas Intensas De baixa pressão Que podem sugar A torre Lateralmente Fazendo-a oscilar É claro Que é um problema Para o prédio Se você tiver Esse período De vórtices Flutuantes Pode haver Barulhos Rangidos E paredes Rachadas Queremos neutralizar Possíveis falhas No nosso projeto Com possíveis ventos De até 482 km por hora Os projetistas De Trump Perceberam Que só o concreto Super firme Não era suficiente Para manter a torre segura Assim eles se voltaram Para a aerodinâmica avançada E projetaram um exterior Que não era apenas bonito Mas também potencialmente Um salva-vidas O que fizemos Foi confundir o vento No nosso prédio Especificamente Temos terraços Em níveis variados Temos cantos arredondados E pontas mais finas E isso tudo Ajuda a confundir O vento E não permite Que se organize Criando cantos Curvos E recuos No prédio O vento É quebrado E vórtices Poderosos Não conseguem Se formar Em vez De ser uma Vítima do tempo O engenhoso Projeto Não deixa O vento Forçar As laterais Do prédio Bom Aqui nós Temos uma Caixa especial Kenneth É responsável Pelo monitoramento De qualquer Oscilação Na torre Medimos Em dois Eixos Com certeza Qualquer movimento Será antecipado No topo Da torre Comparada A estruturas De aço Cuja oscilação É medida Em metros A torre De concreto De Trump Vai oscilar Menos de 10 centímetros Se um clima Muito extremo Ou uma tempestade Grande estiver chegando Ou se virmos Qualquer movimento Na torre Esta caixa Enviará um sinal Para o controle Avisando para diminuir Os elevadores Cerca de 50% Só para garantir Uma operação segura E confiável Os frequentes temporais De Chicago Trazem raios E muitos A torre É atingida Até 100 vezes Por ano Mas 150 Para raios Foram instalados Por todo o exterior Canalizando Um bilhão De volts De eletricidade Para o solo Longe da torre E seus residentes Mas não é só O prédio acabado E seus residentes Que vão correr Riscos Com o clima Extremo Raios e ventos Fortes Também fazem Da construção Da torre Um assunto Perigoso Eu olhei pela janela E de repente Eu vi um raio Ele piscou Feito louco E eu consegui gravar Este vídeo Foi feito Pelo homem Mais vulnerável No local Da construção Um homem Que se tornou Uma lenda Em Chicago Ken Derry Era o operador Principal de guindaste E estava sempre No alto de tudo Uma vez O guindaste Chegou nos 415 metros De altura Sem dúvida Ken tinha o trabalho Mais perigoso Na obra Guindastes São conhecidos Por falharem Em ventos fortes Ken sabia Muito bem De quão Imprevisível O clima De Chicago Poderia ser Vai ser um grande dia Para os trabalhadores Da construção Precisa se agasalhar Em Chicago O clima no chão E no alto Nunca são iguais Eu chego de manhã E às vezes Durante o inverno Está um frio médio Talvez com um pouco De neve no chão Daí eu subo Para a cabine E o guindaste Está todo coberto De gelo Com uns 5 ou 7 centímetros De gelo Cobrindo o guindaste Inteiro E aí ele fica Inoperável Ficamos parados Vários dias Por causa disso Mas como é Chicago O problema mais frequente É o vento forte Aqui em Chicago O máximo em que você Consegue operar um guindaste É com ventos De 72 km por hora Eu já vi ventos De 112 km por hora Tivemos até que parar De trabalhar Por causa disso Com mais de mil dias No trabalho Ken ergueu Centenas de toneladas De material Para alturas vertiginosas Mesmo assim Ele encontrou tempo Para documentar Suas experiências De sua cadeira Na primeira fila Dentro da cabine Do guindaste Ken teve vistas Sem iguais De Chicago Um dos pontos altos De estar aqui em cima Foi ver os Blue Angels No show aéreo E aquático De Chicago Eles são incríveis Impressionantes Quando voam É uma visão incrível Quando a ambiciosa visão De Trump Começou a tomar forma O luxuoso imóvel Entrou no mercado Bem-vindos à cobertura E no topo A futura moradia De alguém O apartamento mais alto Tem uma vista incrível E um preço que combina A Trump Tower De Chicago É uma verdadeira maravilha Do projeto arquitetônico E da engenharia Construída num minúsculo terreno E com um material Nunca usado Numa estrutura Desta altura Para resistir A alguns dos piores Ventos no planeta Eu posso afirmar Que se acontecer Uma tempestade severa Eu quero estar Nesta torre Em janeiro de 2009 A última peça da torre Sua ponta de 70 metros Foi colocada no lugar 3, 2, 1 Uma grandiosa cerimônia Inaugura a torre E a deixa totalmente aberta Para os negócios Olá Como vai? Tô bem Tô ótimo E você? Os residentes vão para suas novas moradias Levados por 27 dos elevadores mais rápidos do país Tenha um bom dia Movidos por motores eletromagnéticos sem engrenagem Os elevadores alcançam velocidade máxima de 29 km por hora Fazendo 90 andares em menos de um minuto Bem-vindos à cobertura Esta é a residência mais alta em toda a América do Norte que se pode comprar O que é realmente único é a altura do chão até o teto de 6 metros que é sem precedentes Isso torna o espaço único especialmente com as janelas do chão até o teto Todo o andar tem 1.347 metros quadrados Você pode ser o dono deste andar na cobertura da Trump Tower Mas um espaço tão fantástico tem um preço fantástico Estamos pedindo 32 milhões de dólares pela cobertura São quase 24 mil dólares por metro quadrado A torre já passou por algumas tempestades fortes Mas ainda não foi testada por um tornado de verdade E alguns pesquisadores preveem que o aumento nas temperaturas atmosféricas Podem levar a condições climáticas mais extremas Se você entra em colapso É um aumento na temperatura global na forma mais simples Quanto mais quente o ar, mais umidade ele pode segurar Quanto maior a umidade, maior a possibilidade de ter tempestades Temporais e consequentemente tornados Embora não exista nenhuma ligação conclusiva entre aquecimento global e tornados O maior ciclone já registrado atacou em 2013 31 de maio Um tornado de 4 quilômetros de largura atinge El Reno, em Oklahoma O que aconteceria se um tornado monstro mais extenso, veloz, mais alto e mais poderoso Que qualquer outro atingisse uma área central? Eu acredito que se houvesse um mega tornado de 16 quilômetros de extensão Que para a maioria de nós é inconcebível O que aconteceria se ele passasse por uma grande área metropolitana como Chicago? Ele destruiria tudo Arrasaria completamente toda a cidade Seriam milhões de pessoas atingidas Seria o pior desastre natural na história dos Estados Unidos Se tamanho tornado atingir Chicago A torre de Tramp foi construída para proteger seus residentes Mas nem todas as soluções de engenharia estão sendo examinadas Alguns engenheiros estão cavando fundo para proteger as casas de super tornados Como este projeto atualmente em desenvolvimento Quando as velocidades de ventos indicarem um tornado em aproximação As casas usam elevadores hidráulicos para se retrair num bunker subterrâneo Mas com a demanda por prédios altos não mostrando nenhum sinal de retração As inovações vistas na torre de Tramp A coluna de concreto, a aerodinâmica avançada e parede de cortina de vidro unificada Já estão permitindo que engenheiros escalem cada vez mais alto E até enfrentando ventos mais fortes Um prédio em Dubai já levou a tecnologia a novos limites extraordinários Com fundações de 15 metros de profundidade O Burj Khalifa é atualmente o prédio mais alto no mundo Com quase 823 metros de altura E foi construído de concreto não mais resistente do que a mistura de ponta na Tramp Tower Mas para construir cada vez mais alto Os engenheiros do futuro terão de encontrar novos meios para o avanço da tecnologia de concreto Um ultraconcreto de alta performance já está sendo testado Feito com a mistura de agregados incrivelmente finos com fibras de aço Ele está adquirindo quase o dobro da resistência do concreto mais resistente de Tramp No futuro, há pouca dúvida de que a Tramp Tower de Chicago será vista como uma pioneira Um projeto brilhante que mostrou o jeito de construir Média de Tramp Média de Tramp